A clínica do interior de São Paulo, a polícia fez um trabalho importante, pessoas eram mantidas em condições subhumanas, em cárcere. Eu já disse aqui que o Serginho nega que estava na clínica, mas até aí ele pode ser vítima de tudo isso. Ele está dando a versão dele, tem outras versões, enfim. O que importa é que tem dois presos nessa história e que os culpados de fazerem maldade com pessoas que estavam na clínica estão presos, não é isso, Bernardo Armani? Isso mesmo, Bate. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Esse inquérito policial foi instaurado a pedido do Ministério Público, por isso a polícia civil aqui de Pindamonhangaba, interior de São Paulo, começou a investigar essa clínica atrás de irregularidades e encontrou, viu, Bate, essa ação coordenada aqui pelo delegado Vinícius Garcia Vieira, que esteve no local e pôde comprovar essas denúncias à equipe policial toda que esteve lá e libertar 46 internos da clínica. Doutor, boa tarde. O que você constatou de denúncias naquela clínica que se confirmaram? Uma boa tarde, boa tarde, Bate e demais telespectadores. Houve a instauração de um inquérito policial por meio de requisição do Ministério Público para averiguar possíveis crimes cometidos no interior da clínica. Aportou no Ministério Público uma denúncia e essa denúncia foi remetida à polícia civil, que imediatamente instaurou o inquérito policial e pleiteou, junto ao Poder Judiciário, o mandado de busca e apreensão naquele estabelecimento. Esse mandado de busca foi cumprido na data de ontem e nós conseguimos averiguar diversas irregularidades as quais estão sendo verificadas não só no inquérito, mas também no seio da Vigilância Sanitária e do Ministério Público. Ao chegar lá, as equipes verificaram uma delas logo de cara, talvez das mais graves. Qual foi? A de cárcere privado, doutor? Exatamente. Quando adentramos na clínica, mediante a ordem judicial, todos os internos estavam trancados nos quartos, descumprindo uma determinação da lei, bem como o acordo que havia sido firmado com o Ministério Público. Havia sido firmado um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público que proibia qualquer pessoa de ser trancafiada nos alojamentos, que foi o que a gente verificou em loco. E as chaves desses quartos, onde foram encontradas? As chaves foram encontradas com um dos funcionários do estabelecimento. Que foi preso esse funcionário? Exatamente. Esse funcionário foi detido, conduzido à delegacia, ouvido mediante as garantias legais, acompanhado de um advogado e foi o nosso entendimento de que ele deveria permanecer preso para análise do Poder Judiciário. Alguns internos vieram até a delegacia, prestaram depoimento e eles confirmaram essas ocorrências lá dentro, essas irregularidades de cárcere e o que mais que eles relataram que a polícia agora vai investigar? Exatamente. Diversos internos foram conduzidos até a delegacia de polícia para serem ouvidos e narraram que realmente eram trancados nos quartos no período noturno, durante o período do almoço e também no final da tarde. Ademais, narraram diversas situações de que eram compelidos a assinar documentos, como se voluntários fossem na clínica, mas na verdade não queriam estar lá, descumprindo a legislação de regência e possivelmente induzindo os órgãos de fiscalização a erro. Eles também relataram um monitoramento excessivo, uma invasão de privacidade no contato com os parentes, doutor. Como é que era isso? Eles eram vigiados. Exatamente. Houve uma narrativa nesse sentido de que as ligações eram feitas em viva voz e sempre sob os auspícios de um dos funcionários da empresa. Ou seja, com um dos funcionários vigiando, eles nunca poderiam pedir ajuda a relatar exatamente o que acontecia lá dentro. Pela versão apresentada pelos internos, exatamente isso. Eles ficariam inibidos de narrar qualquer tipo de irregularidade. Tem uma situação que foram encontrados remédios controlados, apenas com receita médica. Quantos remédios? E vocês encontraram essas receitas? Exatamente. No local também encontramos diversos remédios que exigiam receita médica. Esses remédios foram arrecadados pela vigilância sanitária do município de Pindamonhangaba. Estão sendo avaliados e o laudo a respeito desse remédio, do quantitativo exato e das receitas que eram exigidas serão encaminhados para a delegacia para juntada no inquérito policial. Qual foi a reação dos internos quando vocês chegaram, quando a porta dos quartos foram abertas? Alguns ficaram aliviados, pois a maioria disse que não queria permanecer no local. Exatamente. Aos olhos das pessoas que estavam lá, cumprindo a diligência, nos pareceu que eles estavam aliviados com a nossa presença no local, tendo em vista que a maioria maciça estava lá de maneira involuntária, pelo menos pela narrativa por eles trazidas a nós. Bate, alguns internos que apresentam problemas psiquiátricos foram encaminhados para entidades assistenciais aqui da prefeitura de Pindamonhangaba para receber esse acolhimento, tratamento e outros foram liberados para suas famílias, pois não havia nenhuma interdição judicial que obrigava esses internos a permanecer em um centro de reabilitação. Então, a grande maioria já foi devolvido às famílias, Bate.